Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui para atender o pedido do Lucas Simões, meu xará, do hino 424. Lindo demais essa melodia, hein? Vou pedir para vocês, mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações para vocês receberem o conteúdo assim que eles saírem. E vamos interagir, pessoal, vamos pedir hino, louvor, música, tá bom? Vamos lá! Música 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 Música